E aí galera, vamos mais um vídeo de Forza Horizon 4 aqui no canal E hoje eu vou com esse monstro aí, ó BMW i8 Roadster 2018 O que vocês falam assim? Roadster? Roadster, Roadster 2018 Cara, que máquina, que máquina É lindo demais Cara, essa traseira dela, imagino eu que deve ser muito pesada, mano Porque uma puxada que eu dou de lado Ela já dá uma derrapada, né? Ela é boa pra fazer drift Ela é muito boa, cara Vamos aqui Eu tô indo aqui pra uma corrida aqui Já marquei no mapa, vamos lá então Corrida de velocidade Vamos lá, partiu Corrida de velocidade de Water Red Vou com a i8 2018 e vamos lá Galera, não esqueça de deixar aquele like bacana De compartilhar com os amigos Isso ajuda demais na divulgação do vídeo E vamos lá, mano, partiu pra corrida Vamos embora Ah, bicho, olha aí Ih, foi dada a largada Eu ia falar, foi dada a largada De largadicha Vamos embora, mano Vamos embora, vamos embora Olha, ela Derrapa muito, cara Nessa negra Ela dá uma patinada Pegando o sexto lugar Quinto lugar Um toquinho que eu dou pro lado Ela derrapa Essa traseira dela deve ser muito pesada O motor tá ali, né, cara É o motor Traseiro, né? Motor dianteiro Isso é o motor traseiro Os traseirão Olha o contipite pra vocês Vamos aqui do lado de fora Eu vou acabar pera Não vendo Partiu Quarto lugar Valeu, tá Ó, ó, ó Um driftzinho Opa, cara Quase foi perfeito Quase Essa quase foi perfeita Não deu Vou tentar fazer uns drift aqui Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Ah, vai dar não Vai dar não Não deu Não deu Não deu Não deu Está bom Primeiro Primeiro lugar, tá bom, tá bom, tá bom Vambora Lembrando, galera, que a versão Do meu jogo é a versão Suprema, né Então tem todas Aquelas paradas de VIP lá Rapaziada, eu vou ficando por aqui Deixa o teu like, deixa o teu comentário Muito obrigado a vocês e Valeu